Começa hoje o evento que vai discutir em Joinville tendências da construção civil e do mercado imobiliário. A Isabela Correia vai contar os detalhes da programação pra gente agora. Oi, Isa. Oi, Marta. Bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham. Estamos aqui na sede da Assis, que recebe então esse evento focado na área da construção civil, setor imobiliário e também ideias inovadoras pra esse setor que está cada vez mais aquecido em todo o nosso estado de Santa Catarina. Estou acompanhada pelo Taylor, que é da comissão organizadora, pra entendermos o que está preparado pra hoje, que já é o segundo dia de evento, Taylor. Um bom dia pra você. Bom dia, Isabela, os amigos da ND. O dia de hoje o que nós teremos aqui é um workshop voltado pra parte de patologia e inovação na construção civil. E fala pra gente qual é o público esperado pra esse segundo dia de evento, que tem essa programação bem focada em ideias inovadoras pra esse mercado, que cresce a cada ano, principalmente no estado. Exato, exato. Bom, tivemos a data de ontem, com casa cheia, e hoje a expectativa é lotar novamente o espaço aqui. Taylor, quando a gente fala sobre esse setor imobiliário, qual que é a ideia de vocês com esse evento? Porque a gente vê a presença de várias pessoas, de empresas diferentes, dessa área da construção civil, do setor imobiliário. E quando nós falamos nesse setor em especial, a gente vê que a indústria cresce muito. E um dos principais pilares é justamente nessa área. Exato. O conceito desse evento é conhecimento. Então, a ideia principal é levar capacitação pra todas as empresas de construção civil de Joinville e região, pra conseguir entregar um produto melhor pro cliente e fazer com que o mercado seja nivelado por cima. Hoje nós temos, então, a palestra que começa daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã. E qual que é a programação no decorrer dessa quarta-feira? Então, hoje é um workshop. Então, na parte da manhã toda, nós estaremos falando sobre patologias. E na parte da tarde, sobre inovação. Sobre inovação. Muito bem. Taylor, obrigada pela tua entrevista. Então, é isso, né? O evento que segue ao longo dessa quarta-feira, aqui em Joinville, tem a presença de algumas pessoas. Tá começando agora com o Coffee Break. E depois, então, 8h30 da manhã, começando essa série de debates e conversas pra trazer ideias inovadoras e pra fomentar cada vez mais um setor tão importante aqui pra nossa cidade de Joinville, mas também pra toda a região norte do estado de Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. Obrigada.